Venha com a sua caminhada, vamos cantar bem gritar E linda a nossa vida, nossa cruz de celebrar Venha com a sua caminhada, você, no mundo de um dia tem sonho A alegria tem esse rindo, é o meu ciclo, é o meu ciclo, é o meu ciclo Venha com a sua caminhada, você, no mundo de um dia tem sonho